Se sou corno, eu não sei, eis a minha indagação É que ando me escondendo, do esquema me defendendo Lá do fundo de pensão De vermelho ela é uma rosa, delicada e carinhosa Do jeito que eu sempre quis Anda meio desnostosa, o pai dos pobres é bondosa Sem medo de ser feliz No discurso quando inflama, por outro nome ela clama Mas tem vossa explicação Eu achei melhor sumir É melhor do que seguir o mesmo fim do Ricardão Vejam só como é que é A situação dessa mulher Ela só xingra o Sérgio Moro E fica lá atrás do outro É amizade ou é namoro? É amizade ou é namoro? É amizade ou é namoro?